Olá, eu sou o Dr. Paulo Egídio. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente para vocês. Aqui a meu lado eu tenho o Dr. Franklin Cuerras. O Franklin é um médico austríaco dedicado ao tratamento da doença de Perroni, implante de prótese e correção da curvatura congênita. Ele já publicou mais de 82 artigos e é membro da Sociedade Europeia de Urologia. Também tem um histórico de 2.500 cirurgias já realizadas e sempre que pode. Tem estado aqui no Brasil acompanhando as cirurgias e dividindo conhecimentos. Para quem não sabe, eu e o Franklin fizemos trabalho juntos e publicamos juntos entre os anos de 2012 e 2018, todos na área da cirurgia reconstrutiva do pênis. O objetivo desse vídeo é trazer a visão do médico europeu sobre o tratamento das doenças penianas. Obrigado, Franklin, por ter vindo. Olá! É um prazer estar aqui em São Paulo visitando Paulo Egidio. Ele é um bom amigo e um ótimo mentor. O trabalho sobre a cirurgia reconstrução de perrona me ajudou a encontrar o meu caminho profissional. E o seu guia e o seu apoio foi sempre muito importante. Ele é um dos mais reconhecidos cirurgiões de perrona. E cada vez que eu estou em São Paulo, é um prazer estar aqui com ele e aprender new tricks e receber alguns tips de um ex-perienced surgeon que tem um grande experiência sobre o manejo de perrona de perrona, penal implantes e congenital penal curvatura. Nós trabalhamos juntos, publicamos juntos e continuamos a continuar a colaborar no futuro para encontrar soluções para um homem com erectile dysfunction, problemas e também para a cirurgia de perrona e congenital penal curvatura. Franklin, qual tipo de acesso que mais você prefere na hora de reconstruir as fibroses no pênis? Bom, isso é uma boa pergunta e eu acho que a subcoronal abordagem é o melhor porque você tem boa exposição de perrona de perrona, você pode mobilizar a neurovascular bundle, você pode mobilizar a urethra se necessário e você pode fazer todos os adjunctivos que você precisa fazer para a perrona implante ou para a correcção de perrona de perrona mas não é o melhor para todos. Então, eu acho que cada caso precisa ser avaliado por um especialista antes. Essa é uma questão que é discutida bastante em congressos. Eu dei uma aula agora na Sociedade Europeia de Urologia em Amsterdã, tem duas semanas, onde a aula que pediram para eu dar era em relação a qual o melhor abordagem para cada tipo de paciente. Ou seja, não existe uma abordagem única, a troca de experiência, a avaliação particular de cada paciente, ela vai oferecer, baseado na experiência de cada cirurgião, como ele vê é uma melhor abordagem. O fato é que para acessar onde estão as fibroses, existem acessos que facilitam e, consequentemente, vai colaborar para uma melhor reconstrução, uma melhor recuperação da anatomia do pênis, porque o que nós buscamos é não só retificar o pênis, mas também oferecer o melhor em termos de volume peniano, seja adequação em tamanho, seja adequação em calibre, para que, eventualmente, na colocação de um implante, permita colocar um implante compatível com a nova estrutura peniana, onde eu aumentei o volume do pênis e permite colocar um cilindro de maior capacidade. Então, essas evoluções, não só no acesso, como também para manejar melhor essas fibroses, é uma demanda constante de melhoria e troca de experiência, que faz elevar em muito nível de atendimento e resultado para os pacientes. Isso, na medicina, é muito importante e que a gente tem que praticar cada vez mais. E essa troca de informação, ela tem sido extremamente produtiva. Acrescentando sobre a melhor abordagem via de acesso para tratar as fibroses, eu vou pedir a opinião do Franklin em relação ao acesso subcoronal ou acesso por circuncisão e abaixando a pele do pênis para poder acessar toda a haste peniana. Franklin, como você vê o acesso subcoronal? Bom, a subcoronal approach é definitivamente uma boa abordagem para tratar Peyronie's disease ou fibrosis, que é associado com erectile dysfunction. Eu não vejo a razão por que a subcoronal approach deveria ser associado com a maior risco de complicação, infecção ou loss de sensação. Porque, first of all, você precisa entender a anatomia do pênis. Tem áreas que você não precisa tocar, porque se você touchar os nervos, você vai perder a sensação. Mas isso pode acontecer em qualquer tipo de approach, mesmo se você for a pênis ou escrotal approach. A subcoronal approach dá mais visibilidade e facilita você a surgery. Então, eu acho que o conhecimento da anatomia do pênis é a base para uma cirurgia sucessiva. Mas a subcoronal approach, como é, não é uma abordagem que é associada com mais complicações ou menos sensação depois da operação. Eu diria que é a melhor abordagem se você quiser reconstruir o pênis. Isso é muito importante porque o cirurgião que reconstrói o pênis entendendo a anatomia, os nervos passam abaixo numa face mais profunda em relação à face superficial, onde é feita a incisão da circuncisão. E, em função disso, não está associado a uma maior perda de sensibilidade com os cuidados que se tomam um cirurgião de reconstrutivo de pênis. Então, isso é importante quebrar essa informação como se isso fosse prejudicial. Se ficou alguma dúvida relacionada com qualquer tema que falamos, deixe aqui nos comentários ou nos envia um WhatsApp. Será um prazer falar com você. Conte comigo! Estamos juntos!